Olá meus amigos, tudo bem? É com enorme satisfação que hoje vou apresentar para vocês mais uma joia rara disponibilizada para venda aqui no nosso grandioso município de Prata, no coração do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Trata-se de uma bela propriedade voltada para a agricultura. É um projeto para a agricultura irrigada nas margens do Rio da Prata. Antes que eu me esqueça, gostaria de pedir aos senhores que se inscrevessem nesse nosso canal. Fique conosco, nos acompanhe, pois sempre estamos trazendo notícias do mundo rural e também informações de qualidade para você que deseja comprar ou vender uma fazenda. Curta e compartilhe esse vídeo. Pode ser que algum dos seus amigos ou conhecido quer comprar uma fazenda e essa é a fazenda que ele procura. Se quer fazer alguma crítica, sugestão ou obter maiores informações, deixe nos comentários, farei questão de ler um a um e na medida do possível responderei todos. Sem sombra de dúvidas, essa é a fazenda. Uma das melhores disponibilizadas para venda no momento aqui na nossa região de Prata e o Triângulo Mineiro de um modo geral. Essa é mais uma do tipo pequeno no tamanho e gigante na qualidade e na capacidade produtiva. É uma propriedade de 96 hectares que tem um aproveitamento acima de 80%. Ou seja, ela planta 84 hectares, que equivale a 87% da área total dessa propriedade. Essa fazenda está nas margens do Rio da Prata. Só para que vocês saibam, o Rio da Prata é um dos maiores aqui da região do Triângulo Mineiro e é um rio muito abundante em água. Ele é responsável por abastecer grandes projetos irrigados. Tem projetos na área de plantação de laranjas, de seringueiras e agora os projetos de agricultura de um modo geral, na produção de grãos. Para que fique bem claro, essa fazenda é somente a terra e a área de plantio. Ela não tem nenhuma infraestrutura dentro dela, nem de moradia, nem ponto de energia, nada. Então tudo precisa ainda ser construído do zero. As terras aqui das margens do Rio da Prata são as melhores da nossa região. São terras excelentes e elas possuem uma qualidade incomparável. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de plantio, o proprietário colheu 57 sacas de soja por hectare nessa área. Então assim, é uma área muito boa, muito boa mesmo. A topografia é a maioria plana e quando vai chegando para o lado do rio, tem uma parte que ela dá uma ondulada e depois fica plana de novo nas margens do rio. Ela tem apenas uma pequena parte dela que é ondulada, mas de um modo geral, me chamo no particular e que eu posso mostrar o mapa para vocês, vocês vão ver que ela é dois blocos de áreas de plantio bem regulares mesmo. Então, bem atrativo. Para incrementar mais ainda e deixar essa fazenda extremamente vantajosa, além de estar aberto, de já ter sido feito correção do solo, já ter sido plantado uma vez, está com o solo coberto, essa fazenda tem um torga aprovada para irrigação durante 10 anos. Então, se você quer plantar em áreas irrigadas e procura uma grande oportunidade, não perca tempo. Essa é a fazenda, eu te garanto isso. Para finalizar e fechar com chave de ouro, vamos falar um pouco da logística. Essa fazenda está a apenas 40 quilômetros da cidade de Prata. São 16 quilômetros de estrada de terra, e uma estrada muito boa, muito boa mesmo, bem tranquila. Uma estrada com a manutenção bem constante, porque ela passa em grandes projetos de laranja e também projetos de agricultura. E da cidade de Tuiutaba, ela também não está muito longe, ela está a 70 quilômetros de Tuiutaba, só que é por estrada de terra. Por mais que seja percorrendo uma rodovia, mas essa rodovia é estadual e ainda não está asfaltada. A cidade de Uberlândia seria os 40 quilômetros do Prata, mais 80 quilômetros que é de Prata, Uberlândia. Então, daria 120 quilômetros. É uma logística bem tranquila e fenomenal. Por exemplo, Barretos. Barretos está a 40 quilômetros da cidade de Prata, mais 160 de Prata até Barretos. Então, está a 200 quilômetros. São José do Rio Preto está a 240 quilômetros. É uma logística bem tranquila, bem favorável, e sem sombra de dúvida, não impactará na produção. O valor de venda dessa propriedade vocês vão acompanhar no descritivo, tá? E qualquer negociação, maiores informações, fique à vontade, me chame no particular. Eu estou pronto para atender cada um dos senhores, tá? Não perca tempo. Me chame que nós vamos repassar informações necessárias e na medida do possível vamos agendar a visita e encaminhar as negociações que os senhores demandarem, beleza? Fico à disposição de todos. Sucesso, forte abraço e até a próxima! Fico à disposição de todos.